Não há postos de carregamento elétrico suficientes, a rede é instável e os preços da eletricidade estão a subir. Assim, poderá ser arriscado ter 2035 como data para parar de fabricar veículos a combustão novos na União Europeia. Os fabricantes estão a trabalhar em veículos elétricos com autonomias de mais de 600 quilómetros, mas será que os consumidores vão manter o atual nível de mobilidade? Os veículos não serão o maior problema. A tecnologia existe, os veículos podem ser construídos. Os problemas existem noutros aspectos desta transformação. São os pontos de carregamento, acesso às matérias-primas, garantir mobilidade a preços acessíveis para as pequenas empresas e os cidadãos, enquanto se faz esta transformação e também a passagem à utilização de energias mais renováveis. Neste momento, metade dos postos de carregamento elétrico da União Europeia encontram-se em apenas dois Estados-membros, Alemanha e Países Baixos. Portugal é o quarto país do bloco com mais postos, excedendo os 5 mil, dos quais quase mil são rápidos ou ultra-rápidos. Quanto ao desafio de ter uma rede elétrica confiável, este exigirá aumentar a produção energética em bilhões de quilowatts hora. As fontes renováveis ganham terreno, mas é o petróleo, o gás e o nuclear que permitem alimentar a maior parte da rede elétrica na Europa. É a rapidez nessa transição que diterá também a mudança na frota automóvel. Precisamos de aumentar a produção de eletricidade, mas existem planos nesse sentido. Precisamos de expandir a produção de energia com origem em fontes renováveis. Na Alemanha, planeámos aumentar a cota de energia renovável na produção de eletricidade para 80% até 2030. Isso inclui as necessidades de energia para todos os carros elétricos e também para o aquecimento. Quanto à capacidade e segurança da rede de energia elétrica, serão necessários grandes investimentos para modernizar as infraestruturas existentes. A Comissão Europeia estima que esse esforço custará mais de 500 mil milhões de euros até 2035. Na atual crise energética, muito ligada à invasão russa da Ucrânia e que criou também uma crise inflacionista, cumprir este desígnio em pouco mais de uma década poderá ser um desejo demasiado otimista.